Fala galera, bom dia, bom dia O Batouba estamos aqui novamente E bora ali meu já, bora ali no tá do São Miguel do Arcan já, é São Miguel do Arcan, vamos fazer mais o carregamento de mil Positiva 400km eu disse, hein Vamos chegar lá de tardezinha, carrega e volta 2 de maio, ontem foi feriado E a prainha está razoável A prainha está razoável Está um pouquinho cheia, é, um pouquinho cheia Só um pouquinho É Taxada, feriado, dá um movimentinho Dá um movimentinho básico E bora ali, São Miguel do Arcan de 400km, bora Saindo de Ubatuba Entrando aqui no tá do Caraguatatuba O treze está mais indo que voltando Quinta-feira hoje, o outro foi feriado É Vai entender Pessoal indo embora Vai tomar um cerqueiro Quem veio, o cerqueiro é emendado Quem veio pra praia Radarzinho aqui Traiou, né Passando por Caraguat Passando aqui de dia hoje Passando aqui de dia hoje, né Pela mar, garçom Pela mar Chegamos aqui na terra do Enginho, né Enginho, frente Tamo aqui já, meu jovem Hoje não vai rápido, meu nome Então, vamos rapidinho aí Porque é bate e volta, hein É, volta e bate, bate e volta É, mais ou menos assim Vamos voltar e voltando aqui, meu chão Vamos voltar e voltando aqui Chegou, carregou, voltou novamente Ah, meu Olha que bora, meu jovem Tá, né, meu Vamos lá, carregou lá Oh, carregou a tatuba Tônia e mais tônia aqui, né É Tem uma mão só ainda, hein Proibida a buzina Tem uma mão só, hein Caso de emergência eles abrem a outra Aí é o acostamento Ah, abro em casa só, hein Chegou ali, chegou de bola Olha lá, praquinha vermelha Proibida da, né É É Engraveçando a Kayaguá aqui Tá bom e São Paulo Olha o viário aí, ó Carregou a tatuba É Esse túnel aqui é comprido, hein Esse aqui é Compridão, compridão Finalzinho do túnel Subi em quarta, galera Subi em quarta Temperatura até subiu um pouquinho, viu Temperatura até subiu um pouquinho Mas nada é bom o resto, não Bora Acelerar O Crestino me espera, hein O Crestino me espera, eu disse E dessa venda vai pra São Paulo, hein Diretamente pra São Paulo É 34 Traveçar Marginal e direto pra São Pedro Arcan, em Cotila Se eu fosse pra casa Eu ia pegar aqui, ó Dom Pedro Vai atacar Campinas Se eu fosse pra casa Mas como eu não vou pra casa Eu vou direto pra Traveçar São Paulo Esse aqui de São Paulo Então ia ouvir a rota Chegar lá, carregou e voltou Olha a carreira Vai entrar daqui a frente Que rasquida, viu Ai, ai Haja paciência Haja paciência A galera aborrece não, né Fazer o quê? Fazer o quê, né Eu tinha que ir pra lá Se eu fosse pra casa Bora Bate e volta Volta, bate Se eu fosse pra casa Não tem bom canal, hein São Paulo, São Paulo Canalzinho de cana aí, ó Cana Caninha da Branca, hein É o final de cana branca Show de bola Melhor cana pra carapa Carapa, é Carapa, é Caranja Caranja Santos Santos Alexandre Isabel Caranja E aqui, olha a chegada aí, Suzano, Mogi das Cruzes do Itioga, e a KK, é, e a GL continua reta aqui, olha. Chegando aqui em São Paulo, que bom é atravessar, hein, meu jovem, atravessar toda a marginal de fim, né, aí eu vou seguir. Travessar a marginal, aí complica, hein, agora, não sei se eu vou pegar a Rapostavares ou a Castelo Branco do lado de lá, não sei ainda. Finalzinho da Ayrton Senna aqui, e agora eu vou pegar a marginal Tietê agora, hein, agora é a hora, hein, agora que... O fio chora, mas não vê, é, é, a marginal é osso, hein. Vou pegar aqui pra Castelo Branco, né, Castelo Branco, sentido ISCaba, Sorocaba, é isso? Mais um, Minas, hein, é, é, caminhão aqui, duas faixas da T8, tem que andar só. Se andar ali, ferrou, hein, se andar ali, tomou multinha, é, é... Bem-vindo a São Paulo, viva tudo isso, viveu o que é, é, é... Bora lá, bora lá atravessar, hein, atravessar São Paulo, a Barraba. Torrinha, olha o trânsito do lado de lá, tá devagarzão também. Chegou aqui no sentido castanho branco, rolo do anel castanho branco. Aposto a avar e rede, porque tem que correr tudo por esse lado aqui também. É tudo por esse lado aqui também. Até que tá livre hoje galera, não parei nenhuma vez. Quarenta, cinquenta, sessenta por horas e eu desci a marginal inteira. Quinta-feira, até que tá livre. Rendeu, viu. Isso é difícil acontecer, difícil. A marginal tá meio livre assim. Ponte dos remédios. Tá escurecendo velho já, tá escurecendo, eu falei um pouquinho ali. E... Mais um pouquinho lá, a gente chega na roça de milho lá por cima. É mais um bocadinho. Estamos chegando, hein. Estamos chegando. Chegar lá, o milho já tá corrido. Carregou, voltou. Bate e volta. Bora. Aqui vai pra lá, a gente vai pra cá e... Pra casa nunca nem vai. Aí nunca vai pra casa não. Só de acabar acarrado. Não tem mais carrado, aí nem vai pra casa, né. Céu bonito, né. Meio dobrado, meio... Cor do sol meio embaçado, né. Cor do sol meio embaçado, bonito, né. Chique show. Cor do sol meio embaçado. Cor do sol meio embaços do sol. E prazu. Bora que fora. Acabou brando, o dia foi embora. O dia acabou aí. O serviço continua, hein. Diz pra noite que o dia foi pouco, né? Bem-vindo Chegamos na cidadezinha Demorando, mas cheguemos São Miguel do Arcângelo, meu jovem Bora vir na roça agora 14 km 14 km a roça, eu disse Bora vir, bora vir que o pessoal estava esperando O pessoal estava esperando Atrasadinho Exatamente 10 para as 8 da noite E o pessoal vai esperar Vamos lá Vamos lá Carregar e voltar ainda Estamos aqui Com o guia me levando No lugar lá de colher milho No lugar lá de colher milho Possível É Miliaral bonito, galera Miliaral bonito Chique Verdinho Chique show E o poeirão Esse poeirão Termina por dentro e por fora do caminhão Na cabine, no motor Tudo quanto é canto É demais essa terra vermelha É demais Bora Aqui mesmo Aqui mesmo Essa lama aqui vai jogar para cima? Joga Bora, 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 bora Só para não perder o costume Aqui mesmo Aqui mesmo Vai na reta aqui, né? Vai na reta aqui, né? Cadê o avião? Bora, meu jovem Não Bora, 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 bora Sacaria aí, ó Não tô vendo nada, meu jovem Vendo nada Aqui já tá o trilho feito É só caminhar, meu jovem É só caminhar, hein? Terrinha fofa Pesa o caminhão Pesa o caminhão Mas vai que vai, ó Vamos sair ali fora Agora é no trilho Rapidão, meu jovem Rapidão já Carguinha feita, hein, meu jovem Olha o outro amarrando ali, ó Rapidão já Fizemos a carguinha aqui, ó Chique show, hein? E é transmineiro Transmineiro, né? Transmineiro, transmineiro Paramos aqui, né? Na beiradinha aqui Tá amarrando e vamos assemelhar Vamos assemelhar O outro amarrando aqui também O outro Tubarão amarrando aqui também